100% Eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas Desde que a gente terminou, sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Eu não te esqueço A loja Babê Shop, LR Casa de Carme 100% ainda não tô, sem querer Às vezes ainda lembro do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas Desde que a gente terminou, sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Eu não te esqueço A loja, aprovações e aberto Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter fé e chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Falou, beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter fé e chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ter mentido Vivendo de expectativas Magoando minha ferida Lembrando de você Que a saudade Quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste A cada poste aumenta De cê ter mentido E nos seus stories Vai com calma Antes de postar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tô aqui Vivendo de expectativas Magoando minha ferida Magoando minha ferida Lembrando de você Que a saudade Quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste A cada poste aumenta A cada poste aumenta O meu problema Pra não te bloquear Vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de superar Pega leve Aí nos seus stories Vai com calma Antes de postar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Pega leve Aí nos seus stories Vai com calma Antes de postar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Pega leve Aí nos seus stories Vai com calma Antes de postar Do outro lado Tem alguém que ainda sofre Existe um coração Que não deixou de te amar Não deixou de te amar Foi bem assim Depois que deu esse chá de sumiço Você deixou meu coração Partido no peito O coitadinho nem quer bater direito Eu não tô tentando contar A minha boca em outra boca arranha E o meu corpo em outro corpo apanha Você tá fazendo falta Assim você me mata Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Você tá fazendo falta Assim você me mata Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Saudade de você mulher E pra cantar comigo João Gumi Foi bem assim Depois que deu seu chá de sumiço Você deixou meu coração Partido no peito O coitadinho nem quer bater direito Eu não tô tentando contar A minha boca em outra boca arranha E o meu corpo em outro corpo apanha Você tá fazendo falta Baby Assim você me mata Baby Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Se tá fazendo falta Baby Assim você me mata Baby Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Se tá fazendo falta Baby Assim você me mata Baby Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você A loja, promoções e habitos Será que dá pra amar alguém e manda outra pessoa Fazer amor, será que não vai ser a mesma coisa Pensar uma boca, isso de outra Na cama do atual com a mentira o ex Segue errado, estou preso ao passado Tendo no presente quem me faz tão bem Como amar alguém, amado outra alguém Como amar alguém, sem machucar ninguém Como amar alguém, amado outra alguém Como amar alguém, sem machucar ninguém Será que dá pra amar alguém e manda outra pessoa Fazer amor, será que não vai ser a mesma coisa Beijar uma boca, pensando em outra Na cama do atual com a mentira o ex Segue errado, estou preso ao passado Tendo no presente quem me faz tão bem Como amar alguém, amado outra alguém Como amar alguém, amado outra alguém Como amar alguém, sem machucar ninguém Como amar alguém, sem machucar ninguém Como amar alguém, amado outra alguém Como amar alguém, sem machucar ninguém O repertório mais gostoso do Brasil Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Ponha o que me aperita Me deixa eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Tá recém surfinho Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Ponha o que me aperita Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Você nem ama esse felada puta Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Você nem ama esse felada puta Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Intimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá sentindo empreendido Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários repetos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver? Com outro sujeito Fari Fernandes Tiago Aquino Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá sentindo empreendido Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários repetos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Já tinha planejado nem alterou a voz Ela acabou tudo que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não tem fim assim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Não podia fazer nada Cancela logo esse fim Cancela logo esse fim Cancela logo esse fim Sou só a metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Irmão Irmão Preste atenção Escuta com calma o que eu vou te falar Ela tá contigo Mas tu corre risco de se machucar Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Que só tá na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Que só tá na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando A loja promoções e aventuras Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Cansei Tomei a decisão que ia mudar de vez Eu já sofri demais com quem agora é ex Fazer tudo por ela e fazer outra vez Então segue sua vida como você fez Desperta a dor da vida já tocou aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça uma doce de uís Com a cerveja gelada uma doce de gin Já te servi demais com estoque de mim Eu mesmo me consome é melhor assim Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça uma doce de uís Com a cerveja gelada uma doce de gin Já te servi demais com estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando a daça infinita pra cuidar de mim Ô, musica! Bora, Jorginho! Desperta, a dor da vida já tocou aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro De acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu tô vivendo a solteirice Tomando as cachaça, uma doce de uísque Você me dá gelado, uma doce de gin Já te servi demais com o estoque de mim O mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô vivendo a solteirice Tomando as cachaça, uma doce de uísque Você me dá gelado, uma doce de gin Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando a daça infinita pra cuidar de mim Eu tô tomando a daça infinita Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma e a sua Duas Com o olival ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escolha Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 O que você sente Me acostuma Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso E agora Agora o que eu faço nessa casa Com sorriso Eu choro no rosto Você vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Quem cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso Eu choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso Com sorriso Eu choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cê vem aqui Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse algo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Sabe ele de cor Que sou eu Tempo perto Quero sentir ódio Mas só sente ódio Mas só sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou A sua pode entrar, dá uma bagunça tipo eu Replete o caos que mora no meu peito, mas tudo ainda é sem Eu tô bebendo mais do que normal, dormindo um pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa, pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta, não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar, talvez, bicha Eu não me vejo se você, me diz que a mágoa vai passar Não tenho dupla ser teu ex, eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo se você, saudade do nosso calor O coração tá quase borulado, ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Eu tô bebendo mais do que normal, dormindo um pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa, pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta, não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar, talvez, bicha Eu não me vejo se você, me diz que a mágoa vai passar Não tenho dupla ser teu ex, eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo se você, saudade do nosso calor O coração tá quase borulado, ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dupla ser teu ex, não tenho dupla ser teu ex, eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo se você, saudade do nosso calor O coração tá quase borulado, ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Toda a galera aí do Corvênia Baiana, um beijo Tiago Aquino Eu sigo por cada boteca fazendo rodízio de litro O limite do pique se acaba e não paga a saudade que eu sinto Pra casa eu não quero mais voltar Porque minha bebê não vai tá lá E o pior é que semeja não cura Já virei até caixa sapura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás A coco, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu Bebendo um litro de ru Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you Tô largado aqui sem tu Bebendo um litro de ru Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you Senhoras e senhoras e senhoras e senhores Ouvindo o boate azul Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you Ouvindo o Tô largado aqui sem tu Bebendo o litro de ru Ouvindo o boate azul Só não esqueço do nosso I love you Só não esqueço do nosso I love you Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Estúdio de beleza Tainé Santiago E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente Os sinais não mente Confessa que não tem amor Confessa que não tem amor 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 Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil 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 Vai com Deus, não guardo mágoa Mas adeus, foi que eu me esqueci Foi o que eu fiz, tô numa boa Eu tô feliz Ei, tá me escondendo porque Tá tão difícil entender Não tô captando, só mensagem Ei, tem algo errado em você Me fala logo o que é Não vou ficar pegando o seu pé Por mais que você ache que eu sou criança Eu não sou mãe Eu tô te observando já faz um tempo Nossa falta de comida, falta de bebida Mas cadê no filho, a dona sobe Eu só vou voltar quando você tiver coragem Me bosta foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, duro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem Me bosta foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, duro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Ei, tá me escondendo porque Tá impossível entender Não tô captando, só mensagem Ei, tem algo errado em você Me fala logo o que é Não vou ficar pegando o seu pé Por mais que você ache que eu sou criança Eu não sou não, eu tô te observando já faz um tempão Posta foto foto de comida Posta foto de comida, foto de bebida Mas cadê no filho, o amor da sua vida E os braço, eu só vou voltar quando você tiver coragem Eu só vou voltar quando você tiver coragem E os braço, eu só vou voltar quando você tiver coragem De me dar coragem De me passar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Essa é a minha condição Ai de você que não publique Essa é a minha condição Essa é a minha condição Com mais um dia triste Me pego pensando em você Não dá pra imitar O seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa pra se entender Pra que controlar Quase, quase É tudo que eu venho tentando encontrar Mas, quase Viver a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas, olha o espelho E nada de me reconhecer Só vejo você Se bate o desespero No mesmo instante O que eu quero é você Pra minha praça Já não me importo o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Mas, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, mais Viver a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas, mais Mas, olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Só vejo você Só vejo você Só vejo você Sabe a recordes Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei evitar Tentei evitar Tentei não te amar Mas, olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Tentei evitar De barzinho em barzinho Calejando dela Chegava em casa tarde Você tava lá me esperando Segurando o som Todo mundo falava até melhor que ele Às vezes eu pensava em desistir Você me sente vando Lá me apoiando Quando eu não tinha nada No ouvido você me falava Sua hora tá chegando O nosso amor nos levou Até o altar Nossas dificuldades Superar Te amo Tainá Olha onde a gente chegou A família só vai se aumentar, te amo, tainá Todo mundo falava, tem melhor que ele Às vezes eu pensava em desistir, você me sente bem Lá me apoiando Quando eu não tinha nada No ouvido você me falava, sua hora tá chegando O nosso amor nos levou até o altar Nossas dificuldades superar, te amo, tainá Olha onde a gente chegou Vivendo o que a gente sonhou Olha onde a gente chegou Olha onde a gente plantou Olha onde a gente chegou Olha onde a gente chegou Olha onde a gente plantou Olha onde a gente chegou A lojinha só vai se prosperar A família só vai se aumentar, te amo, tainá Vem! Vem! Isso é o Mundo, você é claro, ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de mim, eu tô livre Quero deixar aqui também um alôzão pro meu parceiro MB divulgações O moral da Bahia E também deixando aqui o alôzão pro meu parceiro Cláudio do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Fiz de que escutei Que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confessou Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! E já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama! Chama senhor! Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu não acreditei Fiz de que escutei Que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confessou Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! E já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama! Chama senhor! Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão MÁ? Você me machucou demais Música Tchau, tchau. 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 Obrigado.